Olá, chegamos à segunda aula da série Exercite a Sua Mente e na aula de hoje nós vamos falar sobre estimular mais a sua imaginação. Então vai deixando seu like aqui, deixe seu comentário, marca seus amigos para a gente poder difundir ainda mais essa experiência com o máximo possível de pessoas neste Brasil. E hoje nós vamos falar sobre como estimular a imaginação. Por exemplo, imagine que você tenha em suas mãos uma caneta. Você sabe que a caneta é utilizada para escrever, evidentemente. Agora, o que você poderia fazer com essa caneta? Você poderia então parar, pensar, se concentrar e tentar encontrar dez usos diferentes para uma caneta. Por exemplo, tem mulheres que usam a caneta para prender o cabelo. Tem gente que utiliza a caneta para tirar alguma coisa, como uma ferramenta. Então você conseguiria imaginar dez usos diferentes para uma caneta? Por exemplo, para o lençol da sua cama, dez coisas diferentes que você poderia dar finalidade a esse lençol da cama. Se você poderia pensar no seu carro, se você não utilizasse como meio de transporte, o que daria para fazer com o seu carro? Montar uma loja dentro dele, você usar esse carro como um dormitório, você colocar esse carro ali, colocar umas telas e fazer um viveiro para um galinheiro? Enfim, o que seria possível... Não, galinheiro não, né? Você investiu tanto disso? Não, né? Não, tem jeito não. Você poderia fazer uma cama, você poderia fazer um motorhome, você poderia utilizar seu carro como uma oficina. Enfim, criar alguma coisa diferente com o veículo. Então, qual é a ideia aqui? Imaginação. Tentar pensar em outros usos que você poderia dar a outros objetos. Por quê? Porque isto acaba gerando uma estimulação muito forte da sua inteligência. Quando você tenta criar novas funções para objetos existentes, para coisas existentes, você está desenvolvendo ainda mais a sua inteligência. Um estudo feito na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, pegou um grupo de 100 estudantes e dividiu. Um grupo tinha que pensar durante alguns dias em coisas, estratégias diferentes que poderiam dar a outros objetos. Então, você pode olhar agora mesmo no seu quarto ou na sua mesa e pensar em 10 funções diferentes para um grampeador, digamos. E eles ficaram fazendo isso durante uma semana e depois todos eles foram submetidos a uma prova. Os alunos que fizeram essa experiência tiveram um resultado superior em termos de imaginação, criatividade, atenção e memorização. Então, isto pode realmente contribuir com você. E é um ótimo passatempo para você fazer nos momentos que você está ocioso, numa fila, esperando alguma coisa, você tentar ficar aí estimulando a sua imaginação. Como eu digo para o meu filho Miguel, a cabeça é feita para pensar. E você pode usar para pensar de uma maneira bem criativa, ok? Se gostou dessa dica, deixe o seu like aqui. Aproveite e faça um comentário. Se você escolheu um objeto, por que não listar aqui na lista, no comentário, o que você imaginou e a finalidade? Vai ser bem legal a gente discutir isso nas próximas aulas ou eu vou, com certeza, comentar em cima do seu comentário, ok? Um grande abraço, bom uso da técnica e até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho